O homem foi morto através de uma facada lá na cidade de Grossos. Ele foi socorrido para o hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos da facada e a polícia militar, após informações, conseguiu prender o suspeito de ter matado esse homem lá em Grossos. O repórter Alcivão Vilar traz informações para a gente sobre esse caso. Antônio Jackson da Silva, de 31 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira na cidade de Grossos. Ele foi autuado por homicídio, artigo 121, e furto, artigo 155. Na madrugada de ontem, ele esfaqueou um homem em plena via pública durante os festejos carnavalescos. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu, indo a óbito na unidade hospitalar lá de Grossos. O Antônio Jackson foi trazido aqui para a delegacia de plantão em Mossoró. E segundo o delegado Luiz Antônio, ele disse que já tinha tido uma rixa antiga com a vítima e que teria sido ameaçada agora neste carnaval. Após esfaquear a vítima, o Antônio Jackson fugiu e tomou uma moto para a fuga. Ele foi em casa, guardou a faca e quando voltava, foi abordado pela polícia militar e acabou sendo preso. Após ser trazido aqui para a delegacia de plantão, os procedimentos foram realizados e ele foi para a cadeia pública, juiz Manuel Onofre de Souza, onde agora vai ficar à disposição da justiça. A vítima não tinha passagem pelo sistema prisional, segundo informações da polícia. É um outro crime que é um mistério para a polícia, porque esse rapaz lá de Grossos, segundo as informações, não tinha passagem pelo sistema prisional, acabou sofrendo essa facada. Teria sido qual motivação para essa facada que ela acabou morrendo da ocorrência dela. Chegou a ser socorrido, mas morreu lá no hospital de Grossos. Mas um homicídio que acontece lá em Grossos, que inclusive está sendo um período de carnaval lá em Grossos com uma grande festa, vários dias, são sete dias de festa. E infelizmente é algo que nós não gostaríamos de noticiar. Homicídio naquele município e não gostaríamos de noticiar, mas é o nosso papel. Infelizmente o pessoal, durante o período do carnaval, se excede, não sabe brincar e acaba, infelizmente, acontecendo essas ocorrências envolvendo homicídios. Nesse caso aí, o jovem não resistiu e morreu. Mas a polícia conseguiu prender o suspeito e ele já se encontra à disposição da justiça para responder por esse crime. O caso foi para a delegacia de Tibau, porque as ocorrências ali naquela região vão lá para Tibau, onde ele foi ouvido pelo delegado e lá seguiu para a cadeia. Tchau, 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 tchau.